Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque aí no botão curtir. E você que está chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer. É muito importante você se inscrever, dar um toque aí no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui, porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. Aplausos Em nome dele, agradecer a todos os que estão aqui, até amanhã. Não, é uma coisa muito fácil. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, das autoridades que estão aqui. É muito bom ter amigos aqui, mas alguns brincaram com a gente de forma diferente, de forma especial, como passou o deputado federal Rui Soltana, que não é o mundo de agora, a pastora Rui Soltana pregou lá na nossa igreja, na nossa garagem da nossa casa. Eu tinha muitos filhos e não tinha como ir pra igreja, fazer a conta na garagem. E um dia, chegou um pregador famoso, muito famoso, renomado, lá na garagem, e pregou pra minha família o crente e a águia. mostrando a grandeza do seu coração, e nunca mais deixamos estar perto. Ele tinha uma particularidade com meus poços, chamando de macarrão. e hoje, mastora Vila Soltana, no seu macarrão, tá indo embora. Seu amigo, é amigo, nunca mais se separar, vou se separar agora, até chegar no céu, o céu se encontrou de novo. Tinha na Beatriz, a mulher guerreira, ele chamava ela assim, via a doidinha, doidinha, doidinha de Jesus. mas vença numa amiga, é a Beatriz. E tá aqui hoje com a gente, todos os cantores que já passaram aqui, meu muito obrigado a todos os apóstolos e bispos, o nosso muito obrigado, só agradecimentos por estarem comigo nesse momento tão difícil, não é um momento que ninguém quer passar por ele. Bem, gente, eu não quero não, Gaia, eu quero só dizer alguma coisa espaciada, muito difícil. meu marido não é porque está dentro de um caixão hoje, mas todo o Ministério de Clos de Línges e nossos amigos sabem que ele é o meu amigo, o meu parceiro com a Marcela. Se você sabe disso, quando eu decidi ter 37 filhos, eu só tinha três meses casada e eu disse pra ele, bispo Águia Ferreira, você não é obrigado a seguir comigo, você pode seguir a sua vida, você é jovem e esse chamado é meu, ele olhou pra mim e disse, ô doidinha, quando eu me casei com você, eu me casei exatamente porque você era doidinha e eu vou seguir as suas maluquices até o fim dos meus dias. Estou junto. em toda a trajetória do meu ministério, as pessoas, os dirigentes, os diretores da MK sabem que todos os clipes foram montados por ele e ele seguia cada detalhe pra que nada saísse errado. ele fazia tudo. Depois de pronto ele mostrava pra mim e dizia, se você quiser mudar algum detalhe, fala que eu mudo pra você. Eu olhava e dizia, está perfeito, você é o cara. na política não foi diferente. O meu trabalho foi dizer, eu quero ser. Todas as articulações, aqui tem políticos, Chico Machado está aqui, Rosane Félix está aqui. Eu tive duas ou três reuniões, no máximo com Rosane, o tempo inteiro foi ela e pastor Anderson do Carmo, Chico e pastor Anderson do Carmo, eu só dizia pra ele, me faça ganhar. E ele dizia, vai pra rua e do restante tenha certeza que eu vou cuidar. E cuidou de tudo. Cuidou tanto que no dia da vitória a exaltação era tão grande que ele passou na hora. esse é o pastor Anderson do Carmo. Os obreiros aqui de Atos sabem que não tinha nenhum tipo de máscara. Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Era o líder que se dissesse, bispo, eu quero esse retorno aqui. e se um obreiro tivesse outro tipo de ideia e colocasse o retorno ali, ele chegava e dizia, quem foi que o colocou? E ele dizia, aonde foi que eu mandei colocar? Aqui. O líder aqui sou eu quem Deus colocou como anjo desta igreja sou eu. Então, meu querido, espere o chamato de Deus para liderar na sua vida para você fazer as coisas do seu jeito. Mas enquanto eu for o anjo desta igreja vai ser do meu jeito porque quem me dirige é Deus. E as coisas aconteciam. Não é? Desse jeito que ele fazia. Os líderes das filiais eram a mesma coisa. Chegava nas filiais sentava e assistia o culto do pastor Avila Santana. O culto era muito diferente. Ele falava ixi, ixi e se oxe, oxe, pegou de tudo. Que igreja é essa? Não é Ministério Flor de Lis. Aqui é filial de que? Ministério Flor de Lis. Então, a identidade tem que ser igual a dar sete. E as coisas aconteciam. Quando o sim dos mil na época não era o sim começou foi uma autorização de Deus. Ele começou o sim com muita dificuldade. Passamos por muitos precalços. Fizemos o sim em vários lugares. No quartel, pastor fregou lá. Fizemos em vários lugares. Mas nunca deixamos de fazer. Os jovens dessa igreja iam pra lá, faziam toda a reforma e no dia marcado o sim acontecia. E não vai ser diferente no ano de 2019. em 2019. O sim vai acontecer lá na nova sede no Laranjal. Todos nós estaremos lá em nome de Jesus. Não vou me alongar. Tinha um louvor que ele cantava pra mim lá quando nós conhecemos. era um louvor e ele não sabia muito cantar. Ele nunca foi muito de decorar louvores, mas ele me levava flores. Às vezes não tinha dinheiro pra comprar flores, ele passava, comprava uma bala. Aquela com capa de baralho era aquela bala que ele levava pra mim. Aí ele se escondia e começava a cantar. A CIDADE NO BRASIL